Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao EVS Talks 3.0. Gente, eu sou Vanessa Wad, membro da equipe de presidentes. Eu estou muito, muito, muito animada, muito feliz de a gente estar começando esse evento hoje. É com muito prazer que nós vamos estar dando início a esse projeto muito bacana, que é o EVS Talks 3.0. E vocês vão aprender altas dicas. Vão se profissionalizar, vão desenvolver uma mente empreendedora, focada no mindset de crescimento. Vai ser muito bacana o que a gente vai viver aqui nesse evento. Então, o que é, na verdade, esse projeto? Quero estar compartilhando com vocês aqui os detalhes do que a gente vai estar fazendo, de como que vai funcionar esse EVS Talks. Vai ser muito legal. Então, pessoal, esse projeto, ele faz parte do sistema de treinamento online nacional, tá? E eu vou estar compartilhando com vocês aqui, para vocês estarem conhecendo mais perto, entendendo mais um pouquinho do que que é, o que que será esse treinamento online. E o sistema de treinamento online nacional é uma iniciativa da união dos líderes do comitê online. E o EVS Talks, ele vem para apoiar os anfitriões do Brasil no crescimento do seu negócio. Vamos trabalhar mentalidade, boas práticas, compartilhar novas formas de operação e novas possibilidades de ganho no EVS. E, para isso, nós temos um comitê de EVS online com vários membros que fazem parte. E eu vou estar apresentando para vocês aqui os meus colegas presidentes que fazem parte, juntamente comigo, desse comitê, onde nós vamos estar trazendo para vocês pessoas em cada aula para estar compartilhando todas as dicas para vocês alavancarem os negócios. Então, o comitê do EVS online, os integrantes, o presidente Daniel Henriquez, o Moacir Zardo, o Rodrigo Ribeiro, o Wellington Artuso e a Vanessa Wad. A gente vai estar aqui trazendo todos os detalhes para vocês. Então, marca na sua agenda. Terça-feira, 16 horas, é dia de quê, gente? Terça-feira, 16 horas, é dia de EVS Talks 3.0. É dia do anfitrião pegar aí todas as dicas para alavancar os seus negócios. aberto a todo consultor independente Herbalife. Qualquer consultor pode participar, mesmo que não tenha um espaço de vida saudável. E o que a gente vai estar falando aqui, pessoal? A gente vai estar exatamente trazendo para vocês como desenvolver esse espírito empreendedor. Você é anfitrião, você é proprietário do seu espaço de vida saudável, o seu ponto, o seu estabelecimento, a sua marca, aquele local onde, através dele, você conhece várias pessoas, onde você tem acesso a mais oportunidades para geração de contato, onde, naquele local, participantes trazem amigos, participantes adquirem os produtos, participantes conhecem também a oportunidade de negócio. Então, a gente vai estar trazendo para vocês como, nesse momento, pessoas de um ano para cá, diante de toda essa mudança que a gente viveu, transformaram a diversidade em oportunidades. Como aprender a inovar, aproveitar ao máximo os recursos que a Herbalife nos disponibilizou, com o lançamento de produtos, com a liberação dos deliveries, dos drive-thru, dos clientes poderem levar quantos produtos prontos eles quiserem do espaço. Então, todas as liberações são oportunidades que a gente tem que aproveitar ao máximo. E também compartilhar com vocês o segredo para você criar esse espírito. Quais são as qualidades, quais são os segredos do empreendedor de sucesso? O que passa na mente dele? Ele tem a mente aberta para novas experiências e vai sempre atrás de oportunidades. Então, essas novas experiências e essas oportunidades vão ser compartilhadas aqui com você, na sua telinha, nas terças-feiras. E hoje ainda já vai ter a primeira aula com os primeiros panelistas, que eu vou estar entrevistando já, já. E a boa notícia é que, às vezes, você pensa assim, Vanessa, eu acho que eu não nasci com esse espírito, talvez, de empreendedor que você está falando. A boa notícia é que você pode desenvolver esse espírito. Sabe como? Se aproximando e ouvindo as pessoas que estão dispostas a absorver. Seja como uma esponja, né? Receba coisas positivas. Abrace esse conhecimento que está sendo aqui compartilhado com você, para que você possa desenvolver características positivas para mudar esse estado mental, essa mentalidade, sair da mentalidade escassez, pensar assim, mas será que eu preciso pagar um aluguel? Será que se eu não ficar livre dessa despesa, eu não vou ter mais dinheiro? Gente, existem despesas que são fundamentais para gerar receita. Então, através da despesa de manter um aluguel, você tem um ponto para estar recebendo as pessoas, mas se nesse momento, de repente, você não tem aquele fluxo, né? Você precisa buscar, através das oportunidades que vão ser apresentadas, estratégias para que você possa faturar igual ou mais, quando você tinha aquele ponto repleto de pessoas entrando ali todos os dias. Porque agora, com todas as oportunidades do EVS 3.0, você tem tudo para manter o seu espaço funcionando. Porque, gente, esse momento de distanciamento social, ele vai passar, né? Logo, logo, as pessoas estão sedentas por um abraço, por um convívio, por encontrar. E quando isso passar, o seu ponto vai estar lá, a sua marca vai estar lá, e você vai estar mais forte. Por quê? Porque você colocou em prática as estratégias para manter essa sala aberta. Então, iniciativas que nós vamos estar abordando aqui, e que você deve colocar isso em alta. Pega aí seu caderno e anota comigo enquanto eu falo. Iniciativas que eu quero desenvolver. Porque é algo que, mesmo que você já seja bom, a gente sempre tem espaço para melhorar, não é verdade? Sempre dá para melhorar um pouquinho mais. Então, coloca aí iniciativas como estabelecer metas e objetivos reais. Olha, hoje eu quero faturar tantos por dia. E esse faturamento vai ser, eu vou receber aqui de pessoas que estão podendo entrar com distanciamento, de poucas em poucas pessoas, conforme a liberação de cada cidade, eu vou receber aqui 10 acessos presenciais, mas eu vou colocar uma meta de vender para eles acessos com extras, para que eles levem também lanches para outras refeições. Eu quero trabalhar também faturando um Slim Day também por dia, um kit de dois dias, de três dias. Quero atender também alguns acessos de delivery, de retirada. Então, quando você soma tudo e coloca na ponta do lápis e divide pelo valor base do acesso, você vai ver que, às vezes, você vai faturar mais do que se você tivesse só focado naquele acesso como era antes. Então, de repente, um problema, uma adversidade, traz oportunidades. E cabe a nós abrir os olhos para as oportunidades através da adversidade. Como que a gente consegue isso? Como que a gente consegue focar nas oportunidades e não só nas dificuldades que as circunstâncias nos são apresentadas? Estando perto e ouvindo as pessoas que estão seguindo em frente. Se a gente parar para focar no problema, para focar na mentalidade de escassez, gente, não tem nada tão ruim que não possa piorar. Se você pensa que está ruim, se você não cuidar da sua mentalidade, pode piorar. Mas a boa notícia é que você pode virar essa chave. Você pode virar essa chave muito rápido. Sabe como? Porque tem muita gente exposta a te ajudar. Tem muito conteúdo sendo preparado para vocês. E é só você abraçar, assistir essas aulas, colocar em prática, estabelecer suas metas reais, estabelecer seus objetivos, decidir fortemente o que você quer faturar. Ter clareza do que você quer. saber o porquê que você está se esforçando a mais e o quanto que isso vai te beneficiar daqui para frente. Buscar novas oportunidades. Deixa eu ver, o que eu posso agregar aqui? O que eu posso oferecer para o meu cliente? Outro fator também, pessoal, que vocês devem anotar aí, é aprender a antever situações. Antever é o quê? Se antecipar, né? Então, olha, eu ouvi dizer que semana que vem não vai poder receber as pessoas aqui. Então, o que eu vou preparar de kits para viagem? Como é que eu vou estruturar para as pessoas passarem e retirarem? Eu vou precisar pedir algumas embalagens, algumas sacolinhas, algumas garrafinhas. Ah, beleza. Então, dia tal vai abrir de novo. Então, o que eu vou fazer aqui para que as pessoas possam ficar à vontade, seguras e sentir-se bem para voltar presencialmente? Como que eu vou organizar a minha sala? Vou separar as cadeiras? Vou mostrar higiene, os cuidados? Vou aumentar o meu horário para eu ter mais tempo para as pessoas virem? E nesse momento que eu estou mais parado? O que eu posso fazer para colocar as minhas ações de produtividade bombando enquanto eu estou aqui dentro do espaço sem atividades para o espaço? Mas eu posso estar em atividade para o meu negócio online, né? Você não precisa estar em casa para trabalhar online. Você pode trabalhar online a partir do espaço também. Você sabia disso? Aliás, gente, um segredo que eu vou falar para vocês. Eu prefiro muito mais trabalhar online do espaço do que de casa. Sabe por quê? Em casa, não sei vocês, mas eu que sou mulher, tenho filho, marido, parece que às vezes a casa me engole. É roupa, é menino, é tarefa, é aula online, é o marido. Ai, cadê o almoço? Cadê a janta? E daqui a pouco é bagunça para cá e pega a roupa e junta... Gente, casa, serviço de casa te enrola. Quando você vê, já foi amanhã, já está no almoço, aí já tem que arrumar a tarde, já chegou de noite. Então, de repente, se você tem o seu horário de estar lá no espaço, você se mantém muito mais focado, porque você já está num ambiente de produção. E às vezes aquela falta de pessoas ali também te traz aquela inquietação. Tipo assim, nossa, hoje eu recebi poucas pessoas presenciais. Então, deixa eu mandar mais direct, deixa eu mandar mais mensagens. E, de repente, você está em casa, você está mais quietinho, e aí você acaba se distraindo com TV, com conversa fiada. Então, pega o seu tempo ocioso também e coloca metas de fazer o seu trabalho online também a partir do seu espaço. E outra coisa, tenha persistência e comprometimento com você, com o seu negócio, com o seu espaço, com o seu ponto, o seu local que te traz prosperidade, que te traz clientes, que te traz público. E sempre pense em meios de se reinventar. Sempre traga novidades, sempre traga mudanças e mande mensagens. Bom, pessoal, eu estou extremamente feliz, porque hoje a gente tem duas pessoas muito bacanas para estar compartilhando com a gente boas práticas. Então, eu já estou doida para ouvir, porque a gente já fez um briefing, enfim, elas já me passaram vários detalhes e eu tenho certeza que vocês vão se encantar com as duas. Então, a gente vai ouvir agora a Mayara, que ela vai compartilhar várias dicas conosco e ela vai trazer para a gente todas as novidades que ela colocou em prática no espaço dela e que fez a diferença. Ela não só conseguiu fazer com que o espaço dela continuasse em movimento, como ela também conseguiu aumentar os ganhos e o faturamento dela. E além da Mayara, nós temos também a Kátia, que vai estar compartilhando com a gente como que ela organizou o delivery dela. Então, pessoal, vamos ouvir. Me ajude a receber essas mocinhas que estão aqui. Kátia e Mayara. Então, vamos lá, dando continuidade ao nosso treinamento. A gente vai começar agora o nosso painel. E hoje nós temos aqui duas convidadas incríveis que estão fazendo um trabalho maravilhoso com o espaço de vida saudável. Estão se destacando, estão crescendo. E eu estou super ansiosa para ouvir essas duas, gente. Vocês vão ficar encantados com as dicas que elas vão estar passando. A gente já falou um pouquinho antes. E elas estão literalmente bombando. Então, vamos começar com a Kátia. Kátia, conta para a gente, Kátia. Primeiro, oi para vocês. Oi, Mayara. Oi, Kátia. Oi. Como vocês estão aqui compartilhando esse momento com a gente, né? Esse sucesso de vocês para apoiar todos nós. E eu estou super ansiosa para ouvi-las. Temos várias perguntas. Mas vamos começar aqui com a Kátia. Kátia, conta um pouquinho da sua história. Da onde você é. Qual é a sua cidade. Compartilha com a gente aí. Ai, obrigada pelo convite. Vamos lá. Eu sou Kátia. Sou aqui de Aracaju. Faço parte da Herbalife há nove anos. Sou uma equipe mundial. Mãe de três. Sou uma pessoa sem desculpa. Então, vamos lá. O que aconteceu nesse nosso momento atualmente, né? Eu venho fazendo um trabalho muito forte. Eu sou uma pessoa que me dedico muito a espaço vida saudável. Sou direcionada para espaço. E a gente se viu num momento onde precisamos fechar a nossa unidade, né? Mas isso me fez ser mais forte, né? Não me causou medo. Eu disse, eu tenho que achar uma ação. E uma das nossas ações foi o delivery, né? A gente decidiu fazer o delivery dentro do nosso espaço. Passar e pegar. E o drive-thru na porta do espaço. Então, a gente, naquele momento que precisou fechar, a gente direcionou para os clientes com linha de transmissão, WhatsApp. Então, eu peguei todas as pessoas que eu tinha na minha lista de transmissão e mandei uma mensagem que, a partir de data tal, o Espaço Vida Saudável. O Cato e o Fábio estariam fazendo delivery, ou podia passar e pegar, ou podia fazer um drivezinho aqui na porta. Até porque se faz um drive, eu passo e pego, a gente ainda tem aquele contato, a gente ainda consegue ver. Mesmo tomando todos os devidos cuidados, né? E assim foi feito dentro da rede social, no Instagram, um trabalho muito forte de mensagem no Instagram, de postagem no Instagram, de mensagens diárias dentro do nosso WhatsApp, do nosso WhatsApp, do nosso linha de transmissão. E muitas vezes, eu precisei mandar também a mensagem no particular para aqueles clientes. Porque, às vezes, o cliente não viu, às vezes, por algum motivo, ele está bloqueado. Então, eu decidi, nesse momento, falar com todo mundo. Não ia me parar. E aí, criamos aquela rotina diária dentro do nosso espaço, aonde, seis e meia da manhã, uma das nossas decisões foi continuar no espaço. Por quê? Porque, mesmo de porta fechada, eu tinha um ponto de referência para os meus clientes. Eu tinha um ponto de referência para a minha cidade. Então, eu só precisava trabalhar que eles entendessem que eu estava ali para atender eles, entendeu? De qualquer forma, eu estaria ali. Então, mesmo de porta fechada, eu estaria ali disposto para ele. Então, linha de transmissão, muita mensagem, café da manhã, almoço e janta. Só que, no café da manhã, de seis e meia até dez horas da manhã, a gente decidiu que só seria passo, pegue ou drive-thru. Não tinha uma dinâmica muito legal para fazer o delivery naquele momento. Por quê? Porque precisava se organizar. Eu não tinha um cardápio fixo. Eu tinha todo dia novidades que eu mandava para os clientes. Então, vamos dizer, naquele dia, eu mandei que tinha shake gostoso para eles. Eu disse que tinha waffle, eu disse que tinha bolinhos doce ou salgado, que tinha bolo de pote. E aí, eu mandava mensagem para ele com muito entusiasmo, com muita alegria, mensagem de paz, mensagem dizendo a ele que eu precisava da ajuda deles naquele momento, para que a gente pudesse continuar, que o Espaço Vida Saudável Cátia e Fábio continuasse. Então, que ele, cada um pedisse um delivery, cada um, vamos lá, vamos pedir mais um. Olha, mensagem de uns deliveries saindo. Era muito interessante. Eu mandava mensagem para os deliveries e eles mandavam a mensagem de volta. Olha, Cátia, já já vou pedir meu delivery. Então, existia muito essa troca. E assim a gente foi fazendo. E outra decisão que a gente tomou foi com a gente, Cátia e Fábio, fazer as entregas. Porque a gente podia contratar um motoboy, podia. Já teve várias histórias durante esse um ano incríveis de motoboy levando sim, porque por algum motivo eu não conseguia entregar. Estava fazendo a rota e não conseguia entregar. Teve Uber entregando. Teve de todas as formas. Então, para mim, só importava que o cliente recebesse os produtos dele. E assim foi feito durante esse ano inteiro. Um trabalho super focado, super direcionado, que a nutrição chegasse na casa do cliente. E assim, o que aconteceu quando começou a entrar o presencial? Foi fantástico. Porque as pessoas voltaram ao espaço Vida Saudável, com todos aqueles cuidados que tinha. A gente tinha um tote na porta do espaço, então os clientes já entravam e já passavam álcool em gel. Nós que estávamos para receber eles, estávamos desmascaras, estávamos usando o tempo inteiro álcool em gel na mão, purificando o ambiente, limpando as cadeiras, para eles verem o cuidado que a gente tinha. Só que o delivery continuava. O passe-pega ainda continuava. O drive-thru ainda continuava. Por quê? Porque algumas pessoas ainda não se sentiam seguras o suficiente para vir a um local. Então, a gente estava lá para atender vocês, né? Sempre. Então, muitas vezes, eu estava aqui entregando um chazinho ao cliente e o celular do lado recebendo um delivery, dizendo ok, passando pedida, anotando e fazendo acontecer. E foi um ano incrível, Vanessa. Eu tinha uma estrutura de espaço pequenininha. Tinha duas garagenzinhas de prédios pequenos, desses prédios pequenos e sempre fazem comércio. E aí a gente tinha essa garagem pequena, mas foi uma coisa que cresceu tanto. em melhorar a estrutura para o cliente, que ocorreu a coisa melhor na minha vida. A gente foi para um espaço três vezes maior do que a gente tinha. Muito mais conforto para o nosso cliente, muito mais credibilidade. Então, assim, esse um ano foi incrível. Incrível em crescimento, incrível em faturamento, incrível em motivação, em mudança interior, que foi o que aconteceu com a gente. A gente conseguiu ser consciente de cuidar do próximo e ainda cuidar da gente. E assim a gente veio fazendo esse ano fantástico. Shake cremoso chegando na casa do cliente. Ai, ai, Kátia, como é que o shake é cremoso? Como é que você faz o shake cremoso? A gente trabalha com o Nutreve, então, muitas vezes a gente precisa tirar ele um pouquinho do ponto do cremoso do espaço. Então, ele vai um pouquinho mais gelado pela dinâmica, pela distância, mas aí quando chega no cliente, chega cremoso. Eu tive que adaptar algumas coisas. Então, uma das coisas que a gente percebeu é que não pode usar cookies misturado com o shake. Outra coisa que a gente percebeu é uma poçãozinha a mais de Nutreve, uma poçãozinha a mais de produto para o cliente, que vai fazer ele ficar satisfeito e deixava o ponto super cremoso do shake e chegava exatamente como ele tinha. E outra coisa é você identificar o que é que o seu cliente quer comer. Então, eu percebia em alguns momentos que eles queriam shake. Ótimo, delícia, tomavam shake, mas eles também tinham vontade de mastigar porque tinha um pouco de ansiedade, estava dentro de casa, não tinha muita coisa para fazer. E aí, sentia uma necessidade de comer. E aí, veio as receitas incríveis, né? Que é os pão de queijo. Gente, você comer Herbalife com gostinho de pão de queijo. Aí, chegava pão de queijo na casa do cliente, chegava os bolinhos feitos com a nossa NutriSopa, chegava bolinho doce com a nossa calda feita com o nosso shake. Bolo de pote, bolo de pote, gente. Os clientes ficavam impressionados como os nossos produtos se tornaram comida. E comida gostosa, né? Então, tinha tortinha salgada, de atum, de frango. Ah, e aí a gente foi crescendo cada vez mais o nosso leque de cardápio e o atendimento foi crescendo mais. E hoje, a gente faz com o presencial as quatro formas, né? A gente tem o delivery, o presencial, o delivery, o drive, o passe-peg, a quinta forma, que é as nossas receitas, com os nossos produtos Herbalife. E, assim, a gente saiu de 50 acessos para cento e tantos acessos em janeiro. Foram ter dias de 125 acessos. Então, eu acreditei. A primeira coisa foi eu acreditar que a ação ia dar certo. E eu tinha certeza, hoje eu tenho total certeza, que o delivery é algo que não tem mais como voltar atrás. Porque a praticidade, a facilidade, o mercado que a gente foi pegando é incrível. Hoje eu tenho pessoas que nem conhecem a minha estrutura de espaço. E eu atendo elas só com o delivery. Então, é um mercado enorme. É uma coisa, assim, que eu estou muito animada para os próximos meses. Nossa, muito legal. Tátia, realmente, muito inspiradora, né? A sua história nesse último ano. E aí você falou alguns pontos, né? Por exemplo, você deu umas dicas de como que o shake chega cremoso. Fala um pouquinho mais dessa receita. Como é que você armazena? Como que você prepara para enviar? Falando do shake batido, né? Para ele chegar a um shake gostoso, cremoso, no delivery também. Dá uma dica para o pessoal nesse sentido. Na realidade, a gente faz as pedidas. Começa a receber as pedidas dos deliveries a 10 horas, tá? Porque tem que ficar tudo muito organizado. Até porque eu tenho que direcionar em que cada horário vai sair para cada bairro. Para poder as coisas não desandarem. Entendeu? Então, assim, o que é que acontece? A nossa produção de shake começa a partir de 11h30, que aí começam a sair os deliveries. Então, a gente sabe que meio-dia vai sair para um grupo, aí eu já agendo meio-dia e meia com outro grupo, uma hora com outro grupo. E assim eu fiz, tentando organizar a minha rotina. Então, eu vou, já vou batendo todos os shakes. É como eu disse a você, eu coloco um pouquinho a mais de Nutreve para ele dar uma cremosidade. Quantas colheres de Nutreve na receita? Duas? Três. Três colheres de Nutreve. Três colheres de Nutreve e três de produto. Porque ele precisa criar uma consistência. Entendeu? A gente é orientado duas e meia, mas eu coloco três por causa da consistência e por causa do sabor que vai chegar ao cliente. E aí, por exemplo, se eu pedir para você, assim, Kátia, eu quero receber um shake de baunilha com cookies. Como que você vai fazer? Você falou que o cookies não fica legal. Ah, eu só mando baunilha e boto um pouquinho de cookies em cima e tampo com uma tampa simples. Não tem muito segredo. Eu decidi usar o copo transparente, porque o copo transparente eu consigo fazer borda por dentro, aquela borda deliciosa que a gente faz com o nosso shake. E consigo... Aí coloco shake e aí fica tão bonito. E aí o cliente que gosta de borda com fibra e no copo transparente... Então, uma das primeiras decisões foi o copo transparente de 500 ml. Por quê? Por causa da questão de fechar e o shake não transbordar para o cliente, já não é uma coisa melecada. Então, tem que ser tudo muito organizado. Você tem opções de... Ou uma fita adesiva larga, né? Que você veda o copo. Mas você também pode fazer da forma mais simples. Eu não vou mentir que no princípio eu cheguei a pegar, lógico, sacolas plásticas novas, compradas, né? Mas sacolas de alça, dá o meu jeitinho, embalar e enviar para o cliente. Então, eu já cheguei da forma... Eu comecei da forma simples para hoje estar de uma forma muito organizada. É, você foi rápida para começar e aí depois, com a experiência, você foi profissionalizando. Você chegou na receita perfeita com uma colher a mais de nutreve, inteirou as três colheres do shake, você adaptou para o copo de 500 ml, aí depois você viu que pôr uma fita adesiva em cima e lacrar fica mais firme para transportar o produto, depois mudou a sacolinha. Aqui, no nosso caso, a gente usa o copo de isopor, porque aqui é muito quente, né? Então, querendo ou não, o copo de isopor, ele dá uma segurada também para o shake chegar mais geladinho. Muito bacana. E fala para a gente, assim, por exemplo, você tem estratégias para vender kits maiores? Por exemplo, o cliente pediu shake, qual que é a estratégia que você usa para ele aproveitar essa taxa que ele está pagando o delivery e receber mais produtos em casa e você aumentar o seu ticket médio por cliente? Isso. A gente fazia muito combo. Então, vamos dizer, eu sabia que era importante que o cliente tomasse duas nutrições por dia para continuar o foco dele. Então, muitas vezes, eu vou em dia, pega um shake mais um waffle e ganha uma fibra, uma porção de fibra. Então, sai esse combo. Ou, se não, compra três flans e ganha uma fibra. Compra cinco flans e ganha uma porção de crunch. Compra oito flans e ganha uma barra de proteína. Então, eu fiz várias promoções de combo e fiz também promoções de cartela, fidelização. Então, a cada 15 delivery que o cliente pedia, ele ganhava o décimo sexto. Então, era bem estrangulado. Então, são pacotes de promoção de cartela, pacotes de combos. Por exemplo, se comprar três produtos, ganha uma barra. Se comprar X produtos, ganha um crunch, a porção do crunch. Isso é bom também, que ajuda a promover outros produtos, para o cliente, de repente, alguma coisa que ele ainda não experimentou. Super legal. E outra coisa também, essas promoções que você faz, você muda de tempos em tempos, ou são fixas, ou você está sempre lançando promoções novas para gerar novidades, para criar curiosidade, para ter motivo para falar na lista de transmissão. Fala um pouquinho sobre essas promoções. A gente sempre está lançando uma ou duas diferentes durante a semana, e mantém algumas no padrão, até porque para criar um efeito do cliente, tem na mente dele que tem essa promoção. Então, existia essas fixas, e existiam algumas coisas que a gente lançava para dar aquele boom, algum desconto, vamos dizer, hoje o delivery está de graça, aproveite e faz seu pedido, até porque a gente, eu e Fábio, é que fazíamos o delivery. Então, a gente saía, decidimos que a gente ia fazer a entrega. Entendeu? Então, quando precisava, a gente utilizava os serviços, se não era a gente. E a gente cobrava uma taxa simbólica ao cliente, mas a gente cobrava uma taxa, mas a gente já usou o motoboy, e o cliente já pagou o motoboy tranquilamente. Já usamos outras formas também de entrega e chegou também ao cliente. O que a gente entendia é que as promoções eram atrativos, para eles terem mais quantidade de acessos durante a semana para ele ir lá, e ele pagava apenas uma entrega. Então, acabava sendo bem atrativo. Muito legal. Kátia, então, o que eu entendi? Que você, quando chegaram essas mudanças, você rapidamente se adaptou de uma maneira para você continuar faturando para manter o seu ponto aberto. Você, como empresária, empreendedora, com a sua marca que você criou, com o seu espaço, o seu ponto que te trouxe tantas pessoas, você batalhou, né? E continua batalhando com estratégias diferentes para que aquele ponto permanecesse, para que você não precisasse fechar. E aí, isso foi tão forte e que acabou fazendo com que você prosperasse e você não só não perdeu aquele ponto, como você foi para um ponto maior e melhor, né? O que hoje permite, nos momentos que está aberto, as pessoas visitarem o seu espaço, consumir lá dentro com as medidas, né? De distanciamento e tudo mais, que você disse sobre os cuidados que você tem também, com a higiene, álcool, mas também, especialmente, já pensando no futuro, né? Porque a gente sabe que isso vai passar e que os clientes adoram o espaço, né? Eles gostam do ambiente, eles gostam da gente. Então, quando isso passar, você vai ter feito uma clientela nova, que vai estar voltando e trazendo outras pessoas. Muito bacana. E mais alguma dica que você quer passar para a gente, assim, que você acha que foi relevante nesse processo? Na realidade, eu queria passar um pouco da visão, Vanessa, porque, assim, como nesse momento a gente até está, algum fecha, outros abrem, ou 15 dias está aberto, 15 dias está fechado, entendeu? É não se desesperar, é continuar fazendo, se manter no seu ponto, entendeu? Se focar nas redes sociais, se focar na sua linha de transmissão, nos seus clientes, entender a importância dos nossos produtos para a nutrição para os nossos clientes, o quanto a nossa nutrição é importante. Então, demonstrar isso para ele, a importância da nossa nutrição nesse momento que a gente está. E, assim, conta comigo, sabe? Mostra isso para ele. Eu estou te dando toda a segurança, conta comigo. e aí as coisas vão acontecer. Fala para o cliente que você precisa continuar, que você tem uma necessidade, porque o nosso comércio precisa continuar. Não só Herbalife, como o país todo precisa continuar. E aí o que eu dou é a visão de futuro, porque quando isso tudo passar, vocês vão ter com a marca forte, tanto na rede social, como no seu bairro, como na sua cidade. Então, hoje eu trabalho para que o nome Cátia e Fábio esteja na boca e na mente das pessoas. E o que eu desejo é que você consiga fazer um trabalho tão profissional, tão ético, tanto particular, pessoal com cliente, sabe? Que ele vai se sentir tão seu amigo que o que você falar, ele vai entender e vai compartilhar com você da sua ideia. Maravilha. Cátia, obrigada. A gente volta aqui já já com você para você dar mais dicas para a gente. Parabéns, né? Por esse trabalho, por esse foco, por essa disciplina. E agora a gente vai conhecer mais uma história, uma história aí também de uma pessoa que aprendeu a desenvolver novas habilidades e que tem se destacado muito e fez desse ano diferente. É um grande ano para ela e está sendo, a gente está passando um momento muito bom. Então, fala com a gente um pouquinho, eu quero convidar a Mayara. Mayara, de onde que você é? Qual que é a sua cidade? Oi, oi, Vanessa. Tudo bem? Eu sou aqui de Curitiba, na verdade, da região metropolitana aqui de Curitiba, uma cidade chamada Campo Magro. Eu tenho nove anos de Herbalife já. Eu conheci, num espaço de vida saudável, os produtos, tive um resultado incrível de 10 quilos em 40 dias a menos. foi dessa maneira que eu comecei o negócio, de uma maneira muito natural por conta do resultado do produto. E é isso, né? O último mês com o trabalho que a gente tem feito deu em torno de 14 mil reais de lucro. Então, realmente, a gente está bem feliz dentro do nosso negócio, né? E como que começou? Em março do ano passado, a gente passou exatamente pela situação que a gente está passando em março desse ano. A nossa cidade aqui de Curitiba fechou tudo, o comércio fechou e eu tive que ficar um mês e meio trabalhando em casa. Então, eu levei a princípio as coisas do espaço para fazer em casa e para aprender a fazer o delivery, porque a gente não sabia, a gente nunca tinha feito, né? Mas, para mim, assim, foi como uma luz no fim do túnel. E agora, a gente está tendo a chance de levar o produto para a cidade toda. Então, por que não aproveitar essa oportunidade? Foi isso que me veio à cabeça, né? Então, é isso que a gente começou a fazer. eu enxerguei o delivery não apenas como bairro, como perto do meu espaço. Eu enxerguei ele como cidade mesmo. Então, hoje, o nosso delivery, sempre falo, né? Ele acaba indo, às vezes, até 40, 44 quilômetros de distância do espaço. E acaba que eu fiz, assim, uma estratégia de trabalho mesmo. Para mim, o delivery, ele não é algo que vem só para quando fecha as coisas. Para mim, hoje, eu tenho uma estratégia de trabalho, um plano de trabalho, de ação diária com o delivery, que é uma divulgação massiva pela mídia social. E quando eu falo mídia social, eu estou falando de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, não de uma mídia apenas. Então, é uma divulgação muito massiva. Minha, própria, no meu Instagram, assim como influencers, eu mando o nosso produto em média para duas influencers por semana. Então, que produtos são esses? Bolo de pote, bombom de pote, pão de queijo, o que a gente pode mandar de produtos do espaço? E eu já peço que elas divulguem que a gente entrega na região toda. Então, elas divulgam o nosso espaço e isso me traz prospectos novos de negócio, né? E eu mando para elas também a possibilidade do Slim Day, da Semana Fit Programada, eu mando alguns outros produtos também. Então, isso tem sido muito legal, o trabalho com as influencers, e eu trabalho muito com combo também. Então, dificilmente hoje aqui no espaço, a gente vende um Slim Day, um bombom de pote, um bolo de pote. Quase não acontece, é muito raro acontecer. Eu aprendi a vender de combo, inclusive eu aprendi a vender, eu lembro que no ano passado, em março, a gente teve o primeiro treinamento de delivery com a Vanessa e foi dali que eu peguei todas as dicas que eu faço até hoje, foi o que me deu uma luz para começar e é isso que eu venho colocando em prática até hoje. E eu lembro que era uma das coisas que eu tinha dificuldade era de vender mais quantidade, mas não era dificuldade, eu oferecia uma coisa só e nesse treinamento da Vanessa, ela falou, não, aqui a gente oferece de combo e foi a primeira coisa que eu mudei, foi oferecer mais produtos. Esses combos, eu não só faço promoções de que se ele levar cinco bolo de pote fica um pouquinho mais barato o valor, como eu faço combos diferenciados, então com vários produtos, o alfa, o pão de queijo, os nossos sucos, com as fibras, chás, então que tenha para ele comida, lanche e bebida. Eu sempre faço uns kits assim diferenciados para que ele fique com vontade de experimentar tudo e de conhecer tudo, então isso é uma das grandes dicas assim que faz com que o nosso volume seja alto, que a nossa média de acessos também seja alta são vender sempre de combos. E o que a gente tem feito? Que eu vejo que o combo ele me dá a oportunidade de acompanhamento, eu não encaro também o delivery como uma venda e acabou, eu vejo que esse cliente do delivery ele precisa ter acompanhamento, então se eu consigo vender para ele um combo de quatro, cinco dias, eu tenho cinco dias para criar relacionamento com ele, eu costumo brincar que em cinco dias ele já virou meu amigo, e aí no quinto dia fica muito mais fácil de você oferecer oportunidade de negócio, de você oferecer oportunidade de cliente prêmio ou dele comprar produto, então hoje eu estou numa estratégia de não perder ninguém, nesse quinto dia, nesse terceiro, quinto dia, ele vai virar alguma coisa, ou ele vai comprar produto fechado, cliente prêmio, ou ele vai pelo menos ouvir falar da nossa oportunidade de negócio e daí a decisão é dele. Outra coisa que eu uso como uma estratégia, eu brinco que já é até uma tradição aqui do nosso espaço, são as ações de bem-estar, então antes, né, a Arbalife promovia muito para a gente que a gente fizesse os desafios insanos, para quem nunca fez o desafio insano, ele é um dia que a gente faz um plantão de atendimento, então se você atendia só no horário do almoço ou almoço e jantar, nesse dia você vai atender teu espaço, por exemplo, no meu caso, das oito da manhã até as oito da noite, ele não fecha, a gente aumenta o horário de atendimento e a gente coloca uma meta de atendimento nesse dia, então, por exemplo, eu estava atendendo dez, quinze pessoas, nesse dia eu vou me desafiar a atender cinquenta e com a pandemia eu não deixei de fazer, eu continuei fazendo de maneira com o delivery, então, eu comecei com a meta de cinquenta, depois foi para cem, cento e cinquenta, a gente chegou no ano passado em agosto a fazer trezentos, vender trezentos itens num dia e a nossa última meta a gente vendeu mais de quinhentos itens num dia contando com slinday, bolos de pote, bombom de pote, então, realmente é inacreditável você pensar que num momento como esse você consegue levar uma nutrição de altíssima qualidade para quantas pessoas e a gente consegue assim, um número muito maior do que a gente imagina, eu falo que a gente pode tudo aquilo que a gente imagina, então, quando que a Maiara de um ano, dois anos atrás imaginaria que ia fazer quinhentos acessos e ia vender quinhentos itens num dia, né? E tem um detalhe muito especial que quando eu faço essas ações do bem-estar, por que que ela chama ação do bem-estar? Porque parte de todo o lucro do que é vendido nesse dia eu uso para fazer doação e eu sempre falo que não importa o valor da doação, você pode tirar um, dois, três reais por acesso, isso é você que vai escolher, mas é muito legal a gente fazer isso, a gente recebe e a gente devolver para o universo, devolver para outras pessoas, então, acaba que hoje as pessoas, elas já me pedem, Mãe, quando que vai ter o próximo? Eu até falo, né, que agora a gente tinha o último, a gente tinha vendido trezentos itens num dia e aí eu estava demorando um pouco para fazer porque eu pensei, nossa, agora eu tenho que vender mais que trezentos, né, será que vai dar mais que trezentos? E aí os clientes começaram a falar, Mãe, quando que vai ter? Já passou tempo, né, quando que vai ter outro? E eu falei, ai caramba, a gente vai ter que fazer outro e aí foi muito legal porque a gente conseguiu vender muito combo, muito eslindei nesse dia, realmente eu vi que não tem limites, né, o limite ele está só na nossa cabeça e foi muito legal, então se fica a dica para vocês, assim, essa ação do bem-estar, esse desafio insano, além de, nesse dia, eu tive de lucro mais de oito mil reais num dia, tá, mas além desse lucro incrível, o sentimento de dever cumprido, assim, de, tipo, ah, eu sou imparável, sabe, que depois que você bate uma meta dessa, dá um sentimento, assim, que a gente pode qualquer coisa e além de tudo a gente conseguiu ajudar muito aqui um lar que é aqui perto do espaço, então é muito maravilhoso, tem sido muito maravilhoso. Muito legal, Maiara. E é muito legal, esse ano de 2020 a gente conseguiu ter um crescimento em termos de volume relacionado com o ano de 2019 de 95%, então realmente foi muito incrível. Nossa, você cresceu 95% de volume, em termos de pontos de volume. Nossa, uau, parabéns. E com isso, só nesse ímpeto de manter seu espaço aberto, de se movimentar para que ele continue, para esse sonho, né, da sala que você montou, que você construiu, continue, você colocou todas as estratégias em prática, teve sucesso. Agora, vamos fazer umas perguntinhas práticas aqui, fala um pouquinho sobre esse bombom de pote, né, o que é esse produto, como que é que você faz, dá o tamanho que é esse potinho, de que que ele é, fala um pouquinho para a gente dar uma dica aí, de repente alguém já pode começar hoje ainda, e se não tiver esse potinho, que potinho que pode ser, dá uma dica aí para o pessoal. Então assim, eu uso o potinho de vidro, ele é 270 ml, mas assim, dá para fazer essa mesma receita nos copos de 400 ml e fazer o que o pessoal está chamando hoje de copo da felicidade, né, então na minha receita eu uso um pudim para dois potinhos, um pudim ele tem que dar para dois potinhos, e vai em torno de três extras dentro, então normalmente é uma calda e duas farofas, mais ou menos é assim que eu monto, então eu divido esse pudim em dois e vou montando, né, farofinha, calda, farofinha e pudim, mais ou menos é isso. Aí pode colocar um crunch, pode colocar um muffin espareladinho, pode colocar diferentes, dá nomes diferentes, quais são os nomes que você dá dos sabores, para a gente dar umas dicas aí. Dos sabores, ó, o que mais vende aqui de bombom, tem o banana jungle, que é banana com chocolate, tem o cocada, que é coco com doce de leite, e eu uso o coco queimado sem açúcar, né, ele não tem açúcar, fica muito gostoso, qual o outro? O de cookies também, o de cookies é cookies, chocolate e crunch, e farofinha de chocolate também. Maravilha. E você faz como, tipo assim, compra um sabor de cada e ganha um? Você faz de tempo em tempo? Assim, no meu cardápio, já tem o valor individual e já tem o valor do combo para cinco, e no valor de combo para cinco já fica um pouquinho mais barato, então a maioria já pega esse de cinco, e aí eles podem escolher o sabor que eles quiserem. Tem gente que acaba que não pega tudo de um sabor só, por mim não tem problema, então eles que montam ali o combo, tanto de bolo de pote quanto de bombom, então eu sempre mando, além do cardápio normal, uma outra imagenzinha com já três pombos montados, mas tem cliente que acaba querendo montar o combo dele também. Ah, maravilha. Agora eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também dessa estratégia do Slim Day que você faz, como é que você divulga também esses kits diários e como que você converte depois essas pessoas também, que eu sei que você está fazendo bastante cliente prêmio, como que você está trazendo essas pessoas que começam nos combos e nos Slim Day para se tornarem cliente prêmio, e eu também soube que você, na nossa conversa, você também falou para mim que você duplicou algumas pessoas para fazer esse mesmo trabalho que você está fazendo de montar os kits e fazer os deliveries. Sabe um pouquinho para a gente disso aí. Então, assim, hoje o que eu percebi? Que antes eu vendia muito o Slim Day individual, eu vendia combos dele tipo quatro, cinco, seis Slim, mas era só o Slim. Hoje a gente mudou a chave, a gente manda o combo, por exemplo, de três dias, de quatro dias. Por quê? Justamente para o cliente criar o hábito de tomar em dias seguidos o produto e para mim dar tempo de gerar relacionamento porque em um dia, às vezes, você não consegue em um dia já gerar esse relacionamento. Então, o combo que eu mais tenho vendido é de três e cinco dias e aí é isso que eu falei. No terceiro dia ou no quinto dia, eu vou oferecer para ele ou o produto para ele participar do próximo desafio ou a opção do cliente prêmio ou, às vezes, a própria oportunidade de negócio. Então, o que acontece? que eu estou sentindo muito hoje. Eu monto um combo de um dia deslindei e para dois, três e cinco dias combos. Daí vai bolo de pote, o Afo, o Nutrimix, chá, não importa o produto. Importa que ele tenha produto para substituir refeição, lanche e bebida. E no terceiro ou quinto dia, antes de eu fazer o fechamento, as pessoas já estão vindo perguntar, viu, como que eu faço para ter esse suquinho aqui para tomar em casa? Como que eu faço esse bolinho aqui que é fácil de fazer em casa? Então, está acabando que agora está muito fácil das pessoas virem me perguntar, porque elas acabam criando esse hábito de tomar o produto todos os dias. Então, aí eu já faço o fechamento e já coloco num grupo de acompanhamento daí de desafio, onde a gente dá o suporte. E a questão do recrutamento, eu acabei começando a fazer também um trabalho diário disso, de divulgação da oportunidade de negócio. Às vezes, a gente não se dá conta de que no momento, sempre teve, mas no momento que a gente está vivendo hoje, mil, mil e quinhentos reais faz completamente a diferença na vida das pessoas. E às vezes, a gente fica pensando em valores mais altos e as pessoas estão precisando de mil e mil e quinhentos reais. E eu comecei a fazer divulgação de negócio e eu fiquei assim, abismada, eu nunca tive tanta gente botando em enquete e pedindo para saber sobre oportunidade de negócio. E aí, eu estou usando o nosso sistema da Herbalife online, a gente tem as HOMs, tem a STS, eu estou colocando ali e depois fazendo os fechamentos. E muitas dessas pessoas que estão perguntando são pessoas que vêm ali pelo Instagram do espaço mesmo, que já compraram Slim, já fizeram acompanhamento, elas já tiveram resultado. E aí, fica muito maravilhoso, porque aí ela já tem o brilho no olho, ela já sabe que funciona, ela sabe que o produto é bom, fica muito mais fácil. A Motogel, que começou comigo, comprou 500 pontos, ela está vendendo um monte, até a Motogel foi. E clientes, então a gente está nesse embalo mesmo, porque se a gente parar para pensar, comida e delivery foi uma das únicas coisas que não parou e não para no Look Down. Então, ele é uma oportunidade maravilhosa para as pessoas, porque muitas das outras oportunidades aí fora estão tendo que parar por conta da pandemia. Muito bom, muito bem, parabéns, Mayara, parabéns. Nossa gente, a Kátia e a Mayara deram muitas dicas. Meu Deus, eu aprendi muito com elas aqui, pegamos muitas dicas e agora, pessoal, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que a gente tem várias oportunidades agora no Espaço de Vida Saudável. Nós temos as receitas, que com elas a gente consegue ter várias opções de itens para o cliente ter produtos para comer no café da manhã, no lanche, no jantar, vários dias na semana. Então, com as receitas a gente pode fazer vários combos e é só mudar o nome do produto. Na verdade, são os pudins, são os waffles, as sopas. A gente tem muitas opções, os lanches, as bebidas, os drinks, né? E paralelo a isso, as receitas, a gente tem o delivery e o peg leve, o pick up, o drive-thru. Então, essa oportunidade da gente oferecer para os clientes essa vantagem também agrega mais valor. Tem os kits diários, os lindês, semanas, kits três dias, cinco dias, iguais as meninas deram aqui as dicas. E a gente tem o presencial, né? Que, claro, que a gente não tem aquele fluxo de gente, não pode ter tantas pessoas juntos, mas temos sim o presencial. Então, o que a gente tem que colocar aqui no nosso plano de ação, né? O que eu coloco para o meu espaço e o que eu percebi que as meninas aqui também colocaram? Uma decisão, né? Uma decisão de faturar. Faturar o valor X. Então, o que eu vou fazer para faturar isso? Quantos acessos presenciais eu consigo fazer em média? E esses acessos presenciais, o que eu posso fazer para aumentar o faturamento deles para subir o meu ticket, né? Outro fator, qual que é a minha estratégia para o delivery? Como que eu estou fazendo essa divulgação? Quantos WhatsApps eu estou mandando, os status do WhatsApp, envios de mensagens no Facebook, envios de mensagens no Instagram, todas as redes sociais? Então, assim, eu estou anunciando, eu estou o tempo todo me fazendo presente, porque, assim, as pessoas, elas recebem informações o dia inteiro nas redes sociais, mas as informações suas estão chegando para os seus clientes, você está se fazendo presente na vida deles através do Instagram, do WhatsApp, do Facebook, e, assim, você está consistente nessa divulgação? É isso que você tem que pensar, né? A sua estratégia do delivery, você já começou a divulgar? As meninas deram dicas, a Kátia, o esposo que faz o delivery, e eles escalonam os horários para ele já sair com os bairros mais ou menos pré-programados. já a Mayara já faz diferente, ela já fechou a parceria com a Motogirl, com o Motoboy, e aí ela já organizou com ele, já fechou o preço, e aí acho que é R$10,00 por entrega que ele cobra, se é perto, se é longe, ela fechou um pacote para ser sempre esse preço, ela coloca isso na conta do cliente, e ela agregou faturamento também com o delivery, então já são duas formas de ganho, o presencial, que ela está recebendo aos poucos, o delivery, aí tem as pessoas que preferem elas mesmas buscar, então ela já ajeita os pacotes, sempre com uma mensagem de carinho, sempre com uma receita nova, sempre com um combo especial, para a pessoa se sentir valorizada, e criou esses pacotes de um dia, deslindei, acompanhamento de três dias, e no final, pessoal, o que acontece? As pessoas usam os produtos, elas têm os benefícios dessa nutrição, e aí eles estão prontos também para se converter em clientes prêmios, fazer parte dos grupos de maratona, vocês estarem sendo acompanhados, aprender a aumentar o consumo já de outros produtos, trazer isso para a família, então o importante é a gente se movimentar e movimentar rápido, então hoje é terça-feira, a gente acabou de receber essas informações, agora é hora de você, pá, o que eu vou fazer com essas dicas aqui da Kátia? A Kátia já me deu a dica aqui de ajustar o shake, eu já sei que quando eu for mandar um shake para delivery é assim, a Mayara já me deu dicas aqui de produtos que eu posso fazer nos potinhos de plástico, de vidro, não importa o pote, é o que você achar, é o que tiver fácil para você, não é o modelo do pote, mas é o jeito que você, é a energia que você coloca ali naquela preparação, mistura as receitas, mistura os sabores, a gente tem vários sabores de shake, várias combinações, um modelinho você coloca fibra, o outro crunch, o outro, a farofa de shake, enfim, faz essas receitas para que você possa ter opções e variedade para montar esses kits, divulga para as pessoas no seu Instagram e depois você vai ver que você vai ficar, vai aumentar seu faturamento, como empresário, como empreendedor, você vai antecipar, você já vai pensar, semana que vem não vai poder receber pessoas dentro, então já tem que pôr estratégia para funcionar agora, semana que vem já pode voltar a receber as pessoas dentro, então vou colocar cartazes de bem-vindo, vou organizar as cadeiras bem separado para receber de um em um, aumentar o seu horário de atendimento e no momento que você não está no espaço, no momento que você não está em atendimento, você faz o seu trabalho online, disparando os seus convites, acompanhando os seus clientes prêmios, então pessoal, é produzir, o que a gente viu dessas danadas aqui, dessas moças aí que estão com sorriso largo, a gente vê que quando essa pessoa está com sorriso largo, é que elas estão animadas, estão ganhando dinheiro, o que a gente vê que elas estão se movimentando, estão trazendo novidades, estão correndo atrás, é isso aí pessoal, então Mayara, Kátia, obrigada, parabéns, obrigada pelas dicas que vocês deram, a nossa aula hoje foi demais e na próxima terça tem mais, EVS Talks 3.0 para a gente aprender dicas, para alavancar os nossos espaços, para todo mundo ficar fora de controle aí no faturamento e todo mundo de sorriso largo, igual essas lindonas aí, beleza? Um beijo meninas! e aí no faturamento e aí no faturamento